Se tocar o sai da frente, o Jason fica irado, expulsamos o urubu, nosso bonde é malvado JGT cruel, tricolor até morrer, se mexer com a jovenga, já sabe que vai sofrer Sai, sai da frente, sai que a jovenga recha pra quente Sai, sai da frente Se tocar o sai da frente, o Jason fica irado, expulsamos o urubu, nosso bonde é malvado JGT cruel, tricolor até morrer, se mexer com a jovenga, já sabe que vai sofrer Sai, sai da frente, sai que a jovenga recha pra quente Sai, sai da frente, sai que a jovenga recha pra quente Sai que a jovenga recha pra quente Sai da frente Se tocar o sai da frente, o Jason fica irado, expulsamos o urubu, nosso bonde é malvado JGT cruel, tricolor até morrer, se mexer com a jovenga, já sabe que vai sofrer Sai, sai da frente, sai que a jovenga recha pra quente Sai, sai da frente Se tocar o sai da frente, o Jason fica irado, expulsamos o urubu, nosso bonde é malvado JGT cruel, tricolor até morrer, se mexer com a jovenga, já sabe que vai sofrer Sai, sai da frente, sai que a jovenga recha pra quente Sai, sai da frente, sai que a jovenga recha pra quente JGT cruel, tricolor até morrer, se mexer com a jovenga recha pra quente JGT cruel, tricolor até morrer, se mexer com a jovenga recha pra quente